Com mais um teste aqui, tomou essa maceta aqui na área, é um centelhador aqui de faísca, tá conectado na primeira vela aqui, e vou mandar lá na partida pra você ver como é que funciona, pra testar se tem corrente no cabo de vela que vem da bobina, beleza? Taca fogo! Taca fogo no primeiro cilindro, já tirei aqui o conector do bico, não é? Vou agora tirar a vela, Flávio, a bobina tá ok, o cabo tá ok, beleza? Se tem meu coração, fica lightzinho, teste rápido aqui, centelhador de faísca, teste de cabo, vela e bobina, beleza?